E aí, meu povo, tranquilo? Mais uma questão, questão de número 33, que trata de uma propriedade muito bacana, muito simples e que precisa estar aí na sua caixa de ferramenta também, tá? Que é sobre a propriedade da potenciação. Antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em todas as redes sociais que você tiver aí para ajudar o nosso projeto, combinado? Então, pessoal, olha só. Efetuando 2³, então a gente tem 2³ vezes 2² dividido por 2⁴. Eu tenho aqui um produto envolvendo potências de mesma base e esse produto está sendo dividido por uma outra potência que tem a mesma base. Então, ficou muito simples. Precisamos aplicar apenas duas propriedades, que é da do produto e da divisão. Então, o produto de potências de mesma base, eu vou repetir a base e fazer o quê com os expoentes? Somar os expoentes. 3 mais 2 é igual a 5. Só que o resultado disso surgiu agora uma divisão de potências que também tem a mesma base, que é 2. Então, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes, já que eu estou dividindo. Isso aí tem até lógica, né? Se você esquecer na hora, lembre o seguinte, 2³ vezes 2² é 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, vezes 2 vezes 2, 2 vezes. Então, isso aqui, na realidade, é 2⁵. Da mesma forma aqui, pessoal, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, dividido por 2, 2, 2, 2, 4 vezes. Simplificando aqui, 2 vai 2, vai 2, sobra apenas o 2, que é o resultado, porque 5 menos 4 é 1 e 2 elevado a 1 é igual a 2. Vamos ver o gabarito aqui, ver se bate com a nossa questão e você vai ver que o resultado é exatamente a letra A, como a gente viu aqui. Beleza? A gente se vê na questão de número 34 para chegarmos aí no finalzinho da nossa prova. Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí!